Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje eu tenho uma novidade muito legal pra vocês, que é Tony X da IK Multimídia, importado pela GSB Pro Audio. Valeu mesmo. É um equipamento realmente surpreendente, então vou dar uma sacada quando ele chegou aqui. Então chegou nessa caixinha bonita aí, ó. É sempre um prazer estar abrindo essas paradinhas. Então vou dar uma sacada. A caixinha dela vem, claro, né? A Tony X. E vem aqui, basicamente, ali a fonte, certo? Ali você encontra adaptadores pra que você consiga colocar isso daí com uma facilidade melhor. Vem essa paradinha também pra você colocar aqui e ela não escorregar e tudo mais, assim. E aí a fonte com os adaptadores de tomada. Então você coloca na tomada que você achar mais interessante, beleza? Basicamente vem isso daí e também vem o cabo USB. Então vamos abrir a bagaça aí. Já peguei um estiletão ali. Fiquei com medo de riscar essa parte. Já rasguei tudo e meio que já era. Quando você tira... Agora vem a parte mais gostosinha. Olha, arrancar o plastiquinho. É, meu garoto. Você gosta de tirar o plastiquinho? É. Olha só que legal. O meu equipamento é muito bonito. Muito robusto. De ferro mesmo aqui. Tem essas laterais muito legais, que não é só enfeite. Acontece uma parada muito bacana. Tem diversas conexões. As conexões importantes que você precisa. O tamanho é muito legal. Você viu que tem um palmo. Facinho de operar, né? Grave, médio, agudo. Você tem os botõezinhos aqui, que nem eu mostro ali. Com um clique. Olha a paradinha do lado aí. Acende uma luzinha aí. E já era. Então, agora nós vamos dar uma sacada com o software. Então, quando você adquire já a Tony X, você já pode instalar o software e curtir diversos e diversos amplificadores, caixas, pedais que você tem no programa, certo? Fora isso, já tem muita coisa na parte interna. Eu vou te explicar para você não ficar perdido. Porque, meu, às vezes você pensa, peraí, como que eu faço para editar? Meu, não é tão simples. Então, às vezes você pode ficar um pouco nervoso que você não está entendendo. Mas eu fiz já essa lição de casa para você, para te passar de mão beijada. Beleza? Seriam centenas de vídeos para fazer só da Tony X, que tem muita coisa. Então, é isso aí. Dá uma conferida agora na funcionalidade, respeito de parâmetros e som desse bichinho aqui, Tony X, da GSB Pro Audio. Quando você adquire o Tony X, é legal sempre fazer a atualização e também fazer o download já do programa. Beleza? Esse programa você pode usar também como um plugin, como fosse o Amplitube mesmo. Sem precisar conectar nada do Tony X físico. A jogada parece um pouco estranha, mas aos pouquinhos você vai se acostumar. É uma outra pegada. Pois, isso daqui é um pedal, na real. Tudo que você faz de forma virtual, que você fazia com o Amplitube, agora a gente faz com o Tony X, você tem no seu computador. E todo aquele som você pode jogar já por equipamento físico e sair para tocar. E o legal é que existe a possibilidade de você clonar, sei lá, o teu amplificador que você gosta. Você pode fazer o timbre, daí jogar para o seu Tony X. Mas isso é feito tudo via software, não nele. Basicamente, ele é uma caixinha de informações, onde você enche essa caixinha e sai para tocar. Beleza? Mas quando você estiver no seu dia a dia, você não precisa nem ligar ele. E é o seguinte, vamos aqui já para a parte do Tony X em si. Então, basicamente, você vai encontrar essa parte, certo? Esse layout. Eu vou te dar algumas dicas que é importante para você conhecer. A primeira coisa que você tem que se atentar é nesses três aqui, que é o Player, o Modeler e também o Librarian. O que seria o Player? Meu, você tem aqui, já aparece um amplificador. No caso aqui, olha. E você já tem o som dele, né? Se você clicar aqui e for baixando aqui, olha. Meu, tem uma infinidade aqui de lance para você fazer. O bacana é que quando você tem ele aqui, você pode já fazer a sua regulagem no próprio software. Olha lá. Adulho, agudo, médio, Pass e ganho, certo? Então, aqui você deixa do seu gosto ali, né? O bacana é o seguinte. Nessa parte de cima, aqui você tem Noise Gate. Meu, quando você ligar ele, provavelmente ele vai estar desligado. E daí vai rolar esse chiadinho aqui É só você clicar aqui E pra você mexer, provavelmente ele vem assim, zerado Então você vem aqui Dá um gásinho aqui Certo? Então você tá no player Então você tem essas configurações Compressor, liga e desliga Os amplificadores aqui Se você clicar no nome Vai abrir uma lista Com vários e vários Você fala, meu, isso daqui já tá no Tony X físico? Não, é tudo software Por enquanto Você vai organizar tudo aqui Depois de feito isso, daí sim você vai jogar Pro seu Tony X Então você clica aqui no nome Pra abrir essa lista, se você clicar aqui Você desliga o amp, beleza? A mesma coisa acontece com a caixa, né? Você clica aqui, você tem a lista Ou aqui você desliga a caixa Você fala, por que desligar a caixa? Meu, às vezes você quer usar A simulação de um cabeçote Você pode sair dele, certo? Ligar num power Numa potência E da potência vai pra uma caixa E, meu, diversão garantida Reverb Se você clicar aqui, você liga e desliga Ou se você clicar no cantinho Certo? Você tem aqui já A regulagem Vamos erguer um pouquinho Beleza? E aqui você tem parâmetros avançados Mexendo em mais frequências De médio, grave e agudo Beleza? Presença e o dip Presença, ela atua As partes mais altas O agudo e aqui o grave Fechou? Dá um realce Esse Modeler, na verdade É pra você fazer a captura No caso, a gente não vai fazer isso hoje Quem sabe Numa próxima oportunidade E no Libram O que que é isso? É diferente do Player Porque aqui ele mostra O que tem dentro do Tony X Beleza? Então você tem do banco 0 Até o 49 Ou seja, 50 bancos Onde você tem Três switches cada um Então você pode colocar Em cada banco Três sons E caso você queira Alternar esses bancos Aqui Vai pra baixo Certo? E aqui você sobe os bancos Tipo, ó Banco 2, 3, 4 E assim por diante Ou volta aqui Certo? Você fala Pô, legal Esse é o som do Tony Não, não é o som do Tony X Ainda, meu É o som Do Player Desse aqui Já vou te explicar Como faz Pra você ter som Do Tony X Pra você tocar ao vivo Tem uma sacada Muito legal Que vale a pena Você ficar ligado Então você já conheceu Essa parte de cima E esse de baixo Esses três aqui Certo? Meu, isso daqui É o lance Da placa de som Você vai usar O Tony X com placa? Ou você vai usar A tua placa? Então você faz Esse tipo de configuração Pra que você use No caso Eu tô usando A minha Foxrite Aqui Então Eu acabei configurando Desta forma Beleza? Tem uma parada Muito legal Que é isso daqui Meu V e R Quando você clica Aqui Olha só o que aparece Meu Aparece um alto-falante Então você tem Dois mix O mic 1 Mic 2 E tem os microfones Um 414 E um 57 E aqui você pode Fazer um mix Entre eles E aqui você tem O posicionamento Certo? Ó que doido Você pode Daí Ah Vou usar Só um mic Aqui Ou você faz O mix deles Um pouquinho De cada Aqui Ressonância Tipo Um Ambiência De sala Então Basicamente Tem Bastante Funcionalidades Clicou Aqui Já era Vamos supor Que você Tem esse som Beleza Fala assim Pô Eu gostei dele O que que você vai fazer? Vamos salvar esse som Então Daí você vai colocar O nome que você quiser Vou colocar um GG5 Aqui Certo? Você pode colocar Outras informações Beleza Você fala assim Pô Cadê ele? Meu Ele tá agora Em preset Veja só Fiz já Alguns testes Aqui ó GG5 Tá aqui ó Fiz outros Fui fuçando Aqui ó Beleza Esse GG5 Como eu faço Agora Vou curtir Esse som Quero ele Dentro do Tony X Que eu vou tocar Com esse som O que que você faz? Você volta Aqui pro Player Que você tem aqui Tá aqui no Player né? Você vem pro Library Library Que é a sua Livraria E aqui que você Encontra O que está Dentro do Tony X Simplesmente Você arrasta Veja só Vou colocar Aqui no Banco Vamos colocar Aqui ó No banco 1 Certo? Já fiz Alguns testes Aqui Então banco 1 C Pronto Fechou Ó ele Apareceu Aqui ó Então o que que eu tenho Aqui ó Tô no banco 0 Apareceu ali Apareceu aqui Apareceu aqui Agora eu vou subir Banco 1 Certo? Tá aqui Ó No C No banco 1 C Tá aqui Ele Você fala Pô já é o som Meu Olha só a zona Que deu Porque eu acabei Habilitando O som daqui Mais o do programa Se eu fico Segurando Aqui por exemplo Ó ele some Agora só o programa E se eu apertar Aqui ó Já somou Você vai até Acender uma luz Quando eu desligo Aqui ó É só o programa O que que eu tenho Que fazer? Meu Eu baixo Aqui ó Zero Aqui ó Daí eu tenho Que mexer Na minha placa Né E aqui eu tenho Ó lá Agora nós vamos Habilitar Ela aqui ó Eu tive que habilitar A minha placa Ali Pra eu escutar Agora o som Da Tony X Físico Né Então tá aqui Ó o 3 Foi aquele som Que nós fizemos Ó Você entendeu Como relativamente É fácil Meu Pra fazer um vídeo Pra vocês É difícil Eu tive que fazer Algumas ligações Porque não é Uma pedaleira Convencional Que você pode Trabalhar com Mais tranquilidade Pra fazer vídeo Mas pro seu dia a dia Pro tocar Você não vai precisar Fazer nada disso De ligações Mas nem vou entrar Em detalhes Sobre isso aí Mas a princípio Você entendeu Como funciona De você criar O seu som No software E do software Você manda pra cá Meu Não tem Não tem mistério E é o seguinte Feito isso Você tem Vários e vários Amplificadores Você fala Pô cadê eles Você tem que ir aqui Ó em Tony Model Que daí vai aparecer Todos eles Existe a possibilidade Também De você utilizar O Tony Net Você liga Esse Tony Net Ó Daí Ou seja Você tem que fazer A tua conta E tudo mais Login Senha Que ele vai pegar Isso daí Da internet São Sons que a galera Meu Fica colocando Toda hora Então você vê lá Pô Você pode até procurar Alguma coisa Que você queira Ó Você clica aqui Agora Vamos ver O que que Esperar carregar Pô Tem esse daqui Pô Mas esse som É o da pedaleira Certo ó Pedaleira Do Tony X Certo ó Segurei Zerei Peraí Não é ela ainda Não é ela ainda Ó aqui ó Tem que desligar Aqui ó Desliguei aqui Aqui na minha placa Eu vou ter que fazer Um Xero Lex Aqui ó Beleza Por que que não tá saindo som Porque eu preciso de volume Aqui ó Certo Que nem eu falei pra vocês Não soma Então o que que eu fiz aqui Eu fui nesse agora Tony Net E eu achei um som aqui Que é um clean Certo Vou dar um pouco mais de volume Olha lá Se você gostou desse som Você pode também mexer nele E tudo mais Ó Uma série de coisas Por que que eu não peguei Um high gain Aqui ó Demora um pouquinho Porque é internet Né Também sei lá Como que é o provedor Dos caras ali Assim né Ó Aqui tem esse outro Volume Volume Tira um pouco Então basicamente O que que rolou aqui Rolou que essa pessoa Que fez né No Tony Net Ele deve ter um cabeçote Desse ele pegou Fez um timbre E jogou aqui dentro E depois disso Você pode ainda Começar a mexer Meu Então é muita coisa Você pode procurar aqui ó Tipo Sei lá Nesse Tony Net Né Que tá na Na internet Mesa bug Eu coloquei Então tem um Um cabeçote Marshall aqui Com uma caixa Mesa bug Então você vai Rolando aqui Pra você achar Meu Vários e vários Ó Lani com Caixa mesa bug Se fala assim Põe dentro Do meu Você sai aqui ó Tony Net Tony Model Coloca aqui ó Você não precisa É internet ali Então ele vai te mostrar O que tem disponível Dentro já do programa Pra você Colocar as paradas Beleza Preset É o que você salvou Player Pra você mexer Library Pra você pegar As paradas ó Cliquei aqui ó Player Tony Model Achei o que eu quero E jogo aqui ó Onde eu quiser Então é isso aí meus queridos Espero que esse vídeo Tenha lhe ajudado A sanar algumas dúvidas Sobre o Tony X E você que já tem ele Vai ser uma mão na roda Pois você que não gosta De ver manual Tenho certeza que esse vídeo Vai te ajudar Em vários aspectos E se ainda você não tem O Tony X E ficou afim De adquirir um desse É só você ir no site Exclusivo Da importadora Oficial Do Tony X No Brasil Que é a GSB Audio e Vídeo Beleza Eu vou deixar o site Da GSB No primeiro comentário E na descrição Do vídeo Valeu meus queridos Tony X No primeiro comentário No primeiro comentário Ótimo Obrigado.